Eu comecei a aparecer de alguns anos para cá, até 30 anos de Havan, o pessoal não sabia de quem era Havan, sabia o pessoal que morava lá em Brusque e tal, mas conheciam a Havan, mas não conheci o dono da Havan. Porque eu sempre achei que quem tinha que aparecer era a empresa, então eu sou o marqueteiro nato, então sempre fizemos muita propaganda da Havan e nunca do dono da Havan. Mas depois de 30 anos e cheio de confusão de quem era a Havan, começaram a dizer que a Havan era de políticos, filhos de políticos ou filha de uma política. E isso começou a atrapalhar, visitando as lojas pelo país, lá em Minas Gerais um dia um cliente disse Pô, você é o dono da Havan? Sou ou sou eu da Havan? Olha, eu não vinha mais comprar aqui porque me disseram que era de um filho de político, não vinha mais para cá. Agora que eu sei que é você, eu vou voltar a comprar. E quando um dia depois eu fui para Londrina, nós temos duas lojas lá, peguei um carro, um táxi, aí eu sentado atrás, na frente do meu primo, aí o cara disse, vocês são da Havan? São? Pô, mas a Havan é filho de político, de fulano, de beltrano? Eu disse, não, o dono está sentado aí atrás. Não. Então diziam quem? Que era de políticos. E aí eu disse, pô, vou fazer um comercial, vou fazer um teaser e perguntar, nas lojas, de quem é a Havan? Os próprios funcionários ou para outros clientes? Não, levando, levamos câmaras e tudo, né? Contratamos uma agência e pegou várias cidades no país e perguntava, de quem é a Havan? E o pessoal disse, é do Edir Macedo, é do Silvio Santos, é do Lula, é da Dilma, é da filha da Dilma, é dos filhos do Lula. E aí nós montamos o comercial e soltamos isso. Aí no final perguntamos, de quem é a Havan? E mesmo assim, uns 15 dias, ninguém sabia de quem era a Havan. E aí eu vim me apresentando que a Havan era minha, né? Era do Brasil, era de um brasileiro. E aí isso foi 2017, né? Entendi. E de lá pra cá, a gente começou a aparecer um pouco mais. Mas nunca foi interesse. Talvez se não tivesse esse episódio, talvez a gente não sabia ainda de quem era a Havan. É, faz sentido, né? Você tem que fortalecer mesmo a marca, porque as pessoas vão comprar. Mas tinha um cara que fazia isso, que era o cara da Ultrafarma, né? Que ele aparecia lá. Mas eu gosto do fato de dar a Havan ter uma cara, porque torna o troço mais pessoal. Pelo menos é o sentimento que eu tenho. Certo. Veja bem, depois que a gente fez o comercial e as pessoas descobriram de quem era a Havan, eu senti esse carinho maior. Mas antes eu achava o seguinte, que as pessoas não têm inveja de uma parede, de um concreto e de um ferro. É verdade. Mas têm inveja de uma pessoa. Então, sempre me mantive à parte, porque a Havan era aquela instituição, era aquela loja, né? Que vendia produtos, mas não tinha um dono. Porque eu sabia, né? Que se aparece um ser humano, sempre existe aquela inveja, aquela fofoca, né? E eu não queria que acontecesse isso. Então, trabalhei sempre muito em cima da Havan. Mas tive que aparecer. E depois que apareceu, eu senti esse amor, essa proximidade com as pessoas. Porque é o seguinte, se você vai num restaurante e você adora comida, você não quer saber quem é o dono? Quem é o dono disso aqui? Puta que... Pode ser, não importa o tamanho do restaurante. Se a comida é boa, você quer saber. E se você souber a quem põe aquele cara lá. Pô, parabéns, a comida tá ótima. Não é isso? Um atendimento excelente. E depois que isso aconteceu, veio as eleições de 2018. Sim, foi algo que levou o perfil bastante. Começou a mudar mais ainda, né? E aí veio o Hedavã. Mas por que veio o Hedavã? Pra tentar me diminuir, pra tentar me sacanear. Não funcionou, né? Bom, eu adorei. Adorei, adorei. Porque eu acho assim, ó, que o velho da Hedavã é simpático, né? Eu posso ser velho, né? Mas eu adoro gente, eu sou simpático, sou um ser humano que... Eu sou um vendedor, adoro pessoas. Então, assumi o velho da Hedavã e hoje talvez seja mais famoso do que o Luciano da Hedavã. Eu também acho. É isso? É. Mais famoso que o Luciano Hang, né? É, o Luciano mais famoso que o Luciano Hang. Eu acho que pegou bastante. E eu sempre falo, né? As pessoas têm que assumir. O pior é quando você não gosta de um apelido que eles usam esse apelido pra diminuir ou pra te afugentar. Eu não. Eu adorei, assumo... Aliás, assumo essas roupas extravagantes que eu uso, né? Você viveu de amarelo. Vê de amarelo. Um brachizão do Brasil aí. Gosto do Brasil. Celular tem a capa do Brasil. Celular tem a capa do Brasil. E cada roupa que eu uso aí que meus filhos ficam loucos, né? É, mesmo.